Então hoje nós estamos aqui com a Heloísa. Heloísa, quer falar um pouco sobre o paliativismo, né? Tá tão na moda, né? Fala um pouco pra gente o que que é, os tipos de paciente que vocês atendem. Acho que é bastante importante a gente começar quebrando o tabu sobre o que são cuidados paliativos. Porque até mesmo profissionais de saúde hoje em dia não sabem exatamente o que é. Então muita gente relaciona com o cuidado de fim de vida. E acha que a gente só faz isso, só cuida quando o paciente já não tem mais nenhum tratamento específico da doença, né? E isso é uma pequena parte do que a gente faz com o cuidado paliativo. Então a gente vendo na definição, mesmo pela Organização Mundial de Saúde, é que é uma assistência multidisciplinar. Então assim como o Clodoaldo falou antes da clínica, a gente, médico sozinho, não faz cuidado paliativo. Então a gente, na nossa equipe aqui, a gente tem a psicóloga, tem a enfermeira específica, tem o técnico de enfermagem. E conta com o auxílio pontual da nutrição, da assistente social e da fisioterapia. E é muito importante lembrar aqui qual é a intenção. Então pra que que serve, né? Cuidado paliativo. Ele vai ser indicado quando a gente tem uma doença que ameace a vida desse paciente. Não é só câncer, né? Não só câncer. Aqui hoje a gente, a gente tá falando específico mais de câncer aqui hoje na live. Mas tantas outras doenças neurológicas, até mesmo DPOC, insuficiência cardíaca, também tem sua indicação dentro do cuidado paliativo. Então no câncer em si, quando um paciente tem uma doença metastática, que é quando a doença já saiu de onde ela começou, né? Então ela já se espalhou pra outros órgãos. Ou esse paciente não tem condições de receber o tratamento oncológico específico. Ele tem indicação de receber essa assistência. Sempre tentar lembrar que quanto mais precoce, melhor. Então a gente não quer chegar no final. A nossa intenção é sempre chegar muito cedo. Sempre chegar junto com esse diagnóstico quando ele for detectado com metástase. Porque a gente entende que isso é identificar mais cedo os sintomas, poder prever o que pode acontecer com esse paciente e alinhar tanto com ele quanto com a família dele pra tentar alinhar as expectativas, saber o que pode vir lá na frente, quais são os sofrimentos esperados e os que estão acontecendo agora. E aí a gente não fala só de sintoma físico. Todo mundo que tem câncer, acho que pensa muito em dor especificamente. Claro que é um sintoma muito prevalente mesmo. Mas a gente tem tantos outros sintomas que levam a outros sofrimentos. Então o sofrimento emocional é uma coisa que é muito importante e que a gente esquece muitas vezes. E às vezes a questão espiritual dessa pessoa também é levada muito à prova quando se tem um diagnóstico desse tamanho que leva a pessoa a pensar que pode morrer muito logo daquela situação. E a questão social também, que isso acaba gerando algum tipo de sofrimento porque muitas vezes é um pai de família que é o arrimo da família que precisa dar conta de tudo e que está doente naquele momento. Então o cuidado paliativo ele tenta pegar esses quatro tipos de sofrimento, é pensar num ser humano como um todo. O nosso foco muda um pouco do que é a oncologia em si que o oncologista ele olha para a doença. O nosso olhar é para o paciente. Então essa combinação do oncologista com o cuidado paliativo é muito importante porque cada um vai estar olhando para o seu lado, fazendo tudo junto para esse paciente tolerar melhor esse tratamento. Então auxiliar no melhor manejo dos sintomas da quimioterapia, por exemplo. Então não é que exclui. Esse paciente quando ele recebe o cuidado paliativo ele não deixa de ser acompanhado com o oncologista.